Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se eu amei, quem vai for? Saudade, muita saudade, tenho agora da minha querida irmã. A Irene sempre foi uma pessoa muito determinada, muito decidida, de muita força, vontade, de muita energia. Sempre soube o que queria desde quando era criança. Dela eu só tenho grandes lembranças, boas lembranças, lembranças da época em que frequentávamos a Prada das Fontes. E aí eu retiro também com nossas famílias, com meus filhos, com os filhos delas, com os amigos. Que Deus a tenha recebido, com certeza recebeu, com muita paz, com muito amor, com muita luz. E ela, lá do céu, estará sempre distribuindo muita luz, muita força a toda a sua família. Ao João Mota, ao Guto, ao Carlos e ao Fernando, a quem mando o meu abraço de solidariedade. João Mota, ao Guto, ao Carlos e ao Fernando, é um momento tão difícil de falar, porque a presença da Irene é muito forte entre a gente. E aceitar a sua partida, assim, tão bruscamente como foi, não é fácil. O que nos resta é o conforto de Deus e a certeza de que ela está num bom lugar, que Nossa Senhora a tenha. E só nos resta, pra mim, só me resta guardar muitas lembranças boas, momentos divertidos que passamos juntas. Minha querida irmã Irene, você nos deixou repentinamente. Éramos muito próximos. Seu legado há de perdurar. Seu legado de sempre querer ajudar os outros, motivando no crescimento das pessoas. Aquele jeito controlador, nada mais era aquela vontade de querer o melhor pra todos nós. Oh, minha querida irmã, você vai fazer muita falta aqui. Mas, com certeza, você foi recebida no reino de Deus. Gente, nós estamos aqui, eu e Luiz, para falar da Irene, que ela nos deixou muita saudade. Há mais de 40 anos eu conheci a Irene. Conheci ela ainda solteira na casa da mãe dela. E ela me ajudava muito com os meninos. Ainda era o pequeno, ela ajudava muito. E eu agradeço muito por isso. E sempre ela foi uma pessoa boa. E gostava muito dos meus filhos. E a gente se deu super bem, toda a vida. Aí, quando ela casou, eu ia pra casa dela também, pro retiro. E sempre a gente se comunicava. Sempre ela só queria me ajudar. Foi uma pessoa muito maravilhosa pra mim. A minha irmã querida Irene, ela me recebeu sempre bem. E ela é dedicada, uma pessoa que gostava de se dedicar a gente. E sempre estava com alegria, com tristeza. Tivemos vários momentos felizes. Nos últimos anos, a gente teve mais convívio. Porque ela morava no Boteirão e passava todos os dias na minha casa. No dia que ela faleceu, ela veio a mim. Eu tive um sonho, eu tive o privilégio dela vir falar comigo. A Irene sempre foi uma pessoa admirada, respeitada e muito amada por todos nós. Ela era alegre, simples, acolhedora, participativa. Ela foi muito importante no desenvolvimento social de Tejusloca e outros municípios onde passou. Você jamais será esquecida, Irene. Nós amamos você. Obrigada por tudo. Irene, agora você está junto de Deus. Você sempre foi uma pessoa muito bondosa por todos. Na minha memória, guardarei todos os momentos que fazia. Que passamos juntos, quando estive lá no Ritino, na casa, que sempre nos recebe bem. Você foi uma pessoa muito querida por todos. Na minha memória, veremos uma saudade eterna. Rezarei por você todos, todos os dias. A notícia da morte da Irene foi um choque para mim. Como acho que foi para todas as pessoas. A Irene era uma pessoa muito importante. Uma pessoa que cativava. Uma pessoa que tinha uma disposição. Uma vontade muito grande de ajudar. Eu conhecia a Irene nos seus primeiros passos. Quando trabalhava com a Associação Roque Silva Mota. Onde ela buscava ajudar as mães, ajudar as crianças, ajudar as bordadeiras. E fui acompanhando até a campanha do João Mota, onde houve um envolvimento grande. E que eu participei do primeiro ano de mandato do João Mota. Então, no decorrer de vida da Irene, ela viveu para ajudar. Foi uma pessoa muito importante na vida do João Mota. na sua família, com as pessoas amigas. É uma grande ausência que ela deixou. Que Deus a receba no seu reino. E a faça feliz. Compense por todo o bem que ela praticou. E que para nós, que ficamos sem a sua presença. Tenhamos a conformidade. Principalmente a sua família. De viver sem ela. Sabemos. Para nós foi cedo. Que a Irene foi. Mas para Deus, era o tempo dela. Ela cumpriu fielmente a missão. Deus a receba no seu reino. E na sua glória. Infelizmente, não pude me despedir da minha amiga Irene. Nós nos conhecemos. Nos preparando para o vestibular. No cursinho do Colégio Farias Brito, em 1977. Ah, se eu pudesse encontrá-la mais uma vez. Eu abraçaria. E lembraria de tantos momentos que nós passamos juntas. Com nossos filhos ainda crianças. Férias, passeios, finais de semana. Viagens, farras. Enfim. Muitas histórias vividas. E que ficarão para sempre na memória. Nós fomos amigas. Comadre. E sócia por algum tempo. A Irene era uma pessoa muito empreendedora. E também muito acolhedora. E é por isso que ficará viva nos corações. De todos que tiveram o privilégio da sua amizade. Saudade, Irene. Eu queria me inspirar nas palavras de um rapaz lá da Tejo Soca. Que ele disse que a Irene foi uma mulher que se destacou em tudo que fez. E é exatamente isso. Quero dizer que deixo muita saudade que a Irene foi uma pessoa muito importante para a nossa família. Que além de ter sido uma pessoa muito importante para a Tejo Soca e para onde ela andou. Porque foi uma profissional maravilhosa. Uma profissional que... Muito competente. Muito comprometida. Uma pessoa trabalhadora ao extremo. É um exemplo para todas nós. Foi uma filha exemplar. Uma esposa exemplar. Uma mãe exemplar. E principalmente uma mulher exemplar. Uma mulher em toda a sua plenitude. Quero dizer que nós estamos com muita saudade. A mamãe eu tenho acompanhado. Ela está muito, muito pesarosa com a partida da Irene. É uma pessoa que deixa saudade. Porque acima de tudo ela também representava aquela segurança, aquela força. Uma boa conselheira. Uma boa amiga. Uma pessoa que realmente fazia a diferença entre nós. Muito querida, muito amada. Irene, muita saudade. E eu só digo para o João Modo que tenha muita força, muita coragem. Porque de onde ela estiver, ela está rezando e protegendo para que você seja feliz. Que você continue fazendo seu papel aqui na Terra. Saudades, Irene. A da Irene, nesse momento, é muito difícil. Pois ela sempre era uma pessoa forte, batalhadora e que nos transmitia muita segurança. Só nos resta agradecer por tudo que nos oportunizou. Saudades, Irene. Eu confesso que está sendo até um pouco difícil gravar esse vídeo. Porque são tantas memórias, tantas coisas que eu queria dizer. Mas que me fogem agora da cabeça. E aí eu lembrei que semana passada eu estive no retiro. Para pegar umas coisas minhas. E coisas essas que ela fazia questão que eu não tirasse. Até 15 dias antes de ir. Eu falei, não, Irene, eu estou indo pegar minhas coisas. A senhora está no retiro. E ela, não, não precisa tirar. Deixar as coisas aqui. Mas, na verdade, eu fui porque eu queria só uma coisa. Uma carta que eu tinha escrito para ela ano passado, no aniversário dela. Escrita a punho, essa carta. E aí, ao reler essa carta que eu mesma escrevi, me veio à cabeça que era realmente o que eu tinha para falar. Já que ela não está mais aqui, era o que eu tinha para falar para deixar do seu João. Então, eu vou ler uma parte dessa carta. O que foi que eu disse para ela ano passado. Minha mãe costuma dizer que não existe a sogra. E acredito mesmo que não exista. Sogra é uma segunda mãe. E uma mãe não abandona os seus nunca. E ela nunca me abandonou mesmo. Eu irei guardar no meu coração e nas minhas lembranças, todos os ensinamentos e lições que vivi ao lado da sua família nesses quase 15 anos de convivência. Irei guardar os momentos bons e os difíceis também. Para me lembrar que Deus me abençoou com pessoas que estavam ali por mim sempre que eu precisei. E estão ainda. O meu coração estará sempre aberto para vocês. E eu oro a Deus e profetizo que todas as bênçãos divinas sejam derramadas sobre sua casa e sua família. A palavra de Deus diz que olho nenhum viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o melhor para nós sempre. Com amor, Melina, 3 de outubro de 2019. E é isso aí. A Doutorine foi. O que eu tinha para dizer para ela em vida eu falei. Mas o seu João fica. E com ele vai ficar o meu amor também. E minha gratidão é eterna. Quem vai me criticar? Há 30 dias, saiu da nossa convivência terrena, uma mulher de virtudes, eu diria, pouco encontradas nos dias de hoje. Amiga, solidária, companheira, amante da sua família e, acima de tudo, uma liderança. Mas, durante o tempo que eu tive o privilégio, juntamente com Teresita, de convivermos com ela, podemos avaliar a grandeza do seu coração. Sinto falta. Hoje, o mundo dos bons, dos justos, parece uma ilha isolada de um resto do mundo. Acabou-se o sentimento de família. Acabou-se aquele sentimento de amizade. Aquelas amizades que duravam anos e mais anos, vão se dissolvendo. Hoje é o pragmatismo. As pessoas valem pelo que têm e não pelo que são. A Irene, para nós, foi uma pessoa solidária, amiga. Ao lado do João Mota, eu devo muito ao seu empenho, à sua luta, em favor dos embates que eu travei na vida. A sua solidariedade, quer no campo da amizade pessoal, da política, quer seja no campo da prestação de serviços sociais, que eu não posso esquecer, e a ela, nesse momento, que se celebra numa missa, 30 dias da sua partida, eu só posso dizer que podemos fazer, rezar, para que ela tenha, no reino dos céus, o justo e merecido, abrigo, acolhido, que o Senhor lance as suas mãos e as suas bênçãos, por uma mulher que foi esposa, mãe, amiga, companheira, que cumpriu a sua finalidade aqui na terra. Que Deus a tenha. Meus sentimentos, meu abraço para a família Mota. A esse grande homem, João Mota, que ajudou e contribuiu muito para a construção do município de Tejussuoca. Aos seus filhos, o Carlos, o Fernando e o Guto, que tem sido uma referência importante para nós, inclusive para levar para fora da Tejussuoca, a política do nosso município. E uma homenagem especial à dona Irene Mota, doutora Irene Mota, engenheira, mulher, reconhecida por todos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo apoio na construção dessa grande família. Eu sei o momento da dor, eu sei que a perca não é fácil, ninguém gosta de perder, mas reconhecer o êxito, reconhecer a profissional que foi, a engenheira que foi, a mãe que foi e a grande mulher que foi, isso é que nos dá a esperança e podemos continuar trilhando esse caminho, construindo a paz tão querida e tão sonhada pela Irene. Então, a todos que fazem essa família, o meu abraço e o meu carinho. É com sentimento de muita saudade, de muita emoção e de muita admiração pela pessoa da dona Irene Mota, que nós estamos aqui para relatar um pouco dessa grande matriarca do município de Tejussuoca, dessa pessoa que dedicou grande parte da sua vida a fazer o bem à comunidade, sobre a comunidade da zona rural de Tejussuoca, uma mulher admirável, que foi, além do seu tempo, que exerceu funções em diversos municípios, em diversos setores, que a faziam, a fizeram uma mulher destacada, uma mulher que merece o nosso respeito, a nossa admiração e que marcou a história de Tejussuoca e de toda a região. A Irene, para nós, é sinônimo de competência, é sinônimo de atenção ao povo e é sinônimo de amizade. Era isso que eu tinha a dizer de uma pessoa que sempre me recebeu tão bem na sua casa, junto com seus familiares. Minha relação com a Irene sempre foi uma relação de muita amizade. Desde que, pela primeira vez, cheguei em Tejussuoca, conheci a Irene, o João Mota e toda a sua família, aprendi a admirar essa grande mulher que ela foi ajudando o João Mota na administração, depois, quando saíram da prefeitura, eu vendo a competência dela, levei ela para a Caraú, para ser a secretária de ação social. E o seu trabalho sempre foi dedicado à população, principalmente aquela mais pobre. Tejussuoca perde uma grande mulher, Tejussuoca perde uma grande mãe, Tejussuoca perde um exemplo de uma pessoa que dedicou toda a sua vida aos seus filhos, ao seu marido e à população de Tejussuoca, principalmente a mais pobre. Fique com Deus, Irene. Eu sei que hoje você está aí do lado dele, olhando por nós. Meu grande abraço e que Deus a tenha em um bom lugar. Irene, uma pessoa que foi primeira-dama por três vezes aqui no município de Tejussuoca, mas uma mulher sempre presente em todos os acontecimentos do município de Tejussuoca, uma pessoa que sempre quis que a pessoa crescesse, aquela pessoa exata, a pessoa sempre foi, muita, uma pessoa ser humana mesmo, que gosta mesmo de ajudar as pessoas. Sempre ela tanto gosta de ajudar as pessoas e dizer que as pessoas podem crescer. Essa foi a ajuda que ela deu à minha pessoa, ao município de Tejussuoca, com a primeira-dama, a Irene Mota, a Dona Irene Mota, como vocês quiserem. Foi aquela pessoa que sempre gostou de estar perto daquelas outras pessoas que estavam sempre com ela ali e sempre ela gostou de ser presente e dizer o jeito dela. Até o conselho que ela dava sobre as pessoas, com as pessoas, é sempre no sentido daquelas pessoas crescerem, crescer financeiramente, crescer com as pessoas e ser sempre uma pessoa que tenha muita responsabilidade, que sempre que a Dona Irene teve, foi responsabilidade. Venho até vocês aqui através desse vídeo para falar de uma pessoa muito especial. Uma pessoa que, ao meu ver, é responsável por grandes ideias no município de Tejussuoca. Uma pessoa que foi em primeira-dama três vezes no município de Tejussuoca, foi secretária municipal, atuou diretamente na administração do seu marido, Ivão Mota. Uma pessoa que tinha um carisma muito grande, que conquistou a todos com seu jeito de ser, com seu jeito de agir e que fez parte da minha infância. Foi minha madrinha, será sempre a minha madrinha. Convivi com ela ainda na infância. E agora, por último, já próximo, ela não está mais no convívio entre a gente. Tive o privilégio de ter várias conversas com ela, de várias vezes escutar os seus conselhos. E quero aqui homenagear, dizer que foi uma grande perda, dizer que todos têm uma enorme saudade da Dona Irene, que ela deixou um vazio muito grande, impossível de ser preenchida, que ela dê uma vasta colaboração para o desenvolvimento do nosso município, dê uma vasta colaboração com prestações de serviço, com as suas ideias, com o seu carisma, com o seu respeito ao próximo. E quero me solidarizar aos meus amigos Guto, Carlos, Fernando, Dedé, Rejane, todos que a amavam e a amam, meu amigo João Mota, a quem eu quero abraçar, e dizer que é uma perda enorme, que é uma perda irreparavelmente, e que Itaísoca jamais esquecerá as contribuições, o amor e o carinho dessa grande mulher, dessa mulher guerreira, pelo município de Itaísoca e por toda a região. E todos nós que a conhecíamos e sabíamos o quão grande amor ela tinha por sua família, por seu esposo, por seus netos, por seus filhos, que esse amor permaneça vivo entre nós, e que a Dona Irene, infelizmente, não está aqui mais entre nós, mas que ela permaneça para sempre viva aqui em nossos corações. Um forte abraço a todos. E, Leide, você foi muito importante, não só para mim, mas para todo o povo de Itaísoca. Uma boa esposa, uma boa mãe. Deixou uma boa esposa, uma boa mãe, e deixou um sentimento muito grande para os dois mães. Mas, Deus é quem vai dar a recompensa. Aqui vai o meu abraço ao Robota, ao Fernando, ao Carlos. E que Deus lhe dê muito conforto nesse momento tão difícil. Aqui, Alanda Masseno, presidente da Cruz Vermelha, no Ceará. Quero registrar o imenso carinho que todos da Cruz Vermelha sempre tivemos, a querida amiga Dona Irene Mota. Pessoa que partiu deixando muita saudade, mas, sobretudo, uma missão linda de fazer o bem e transformar para melhor a vida das pessoas. Por diversas vezes, ainda da Cruz Vermelha, a cidade de Itaísoca, teve como parceira, amiga, devota, a figura querida de Dona Irene Mota. Uma pessoa que sempre se voltou a fazer o bem e transformar a vida das pessoas para melhor. Sua missão foi feita. Sua semente foi plantada. Dona Irene Mota estará sempre na lembrança do povo do Estado do Ceará. Eu estive com a Irene muitos anos, acho que em torno de uns 7, 8 anos, convivendo com ela em exposições de artesanato, em que a gente viajava muito juntos. Muitas vezes ia Nicole e seu João com ela. E nós, por estarmos tanto tempo juntos no mesmo ambiente, viramos uma família. Irene era uma pessoa muito engajada, era uma pessoa que se preocupava demais com o grupo, os dois grupos pelo qual ela ia representar. E, de uma certa forma, também era uma parceira de uma doçura, de uma... como é que eu posso dizer? de uma cumplicidade muito grande. E, ao saber da partida dela, eu fiquei muito chocada. Porque a gente não esperava ser tão rápido, a gente não teve tempo para um abraço de despedida. E até me emociono em falar até hoje. Irene, que você esteja bem aonde você estiver. Porque você deixou um legado muito importante para o seu município, para a turma com quem você trabalhava. Para o artesanato, você deixou um vazio muito grande. E, no meu coração, você está fazendo muita falta. Olá, amigos e amigas. Eu... Passando aqui só para... A gente falar um pouco da perda que a gente teve em Teixe Fócaro, de uma grande mulher, D. Irene. E... Tem muitas histórias da D. Irene, tem muitas coisas que a gente fosse falar, tem que passar muito tempo falando. Mas, sabemos que a gente não... Para não enfadar ninguém, quer só dizer que ela teve uma grande história. É... O que falar de D. Irene? D. Irene. Para mim. Do coração. Pessoa que... Admirava. Pessoa guerreira, batalhadora, pessoa de coragem. Sempre motivava a gente, motivava. Trabalhei muitos e muitos anos com a senhora. Desde a minha adolescência. Tempo de pousada no sol. E agradeço muito. Todo... A confiança que a senhora depositou em mim. Tanto para cuidar da sua casa, com seus filhos, como em outros trabalhos que eu convidei com a senhora. Só tenho a lhe agradecer por tudo. que a senhora era uma patroa, uma mãe, uma amiga, uma companheira. Tempo de pousada no sol era muito bom, a gente recebia grupos de alunos, a pousada sempre cheia, muita gente, e a senhora juntando, incentivando, recebendo aqueles grupos de turistas. Só tenho a lhe agradecer e foram lembranços maravilhosos que vão ficar aguardados. Eu tenho certeza que as pessoas que trabalharem e conviveram com a senhora também podem afirmar a mesma coisa. Agradeço pelos ensinamentos, pelos conselhos, pela amizade. Gratidão, gratidão por tudo. Eu sei que a senhora está em algum lugar, porque a senhora está em um corpo, por corpo, por todo o tempo. Gratidão, gratidão por tudo. Então, obrigado. Falar da Irene, é muito difícil, porque é um peso muito grande no meu coração. Ela era uma pessoa que não foi somente à toa, foi uma grande amiga. Confiava muito no meu trabalho, gostava muito do mundo, frequentava sempre a minha casa, contava comigo em todas as festas que ela ia fazer. Trabalhei com o idoso, 18 anos, trabalhei no conselho tutelar, trabalhei com gestante, com coordenadora de creche. Tudo quando eu trabalhava junto com ela. A Irene era uma pessoa muito alegre, muito feliz, fazia da gente, tinha muito respeito por a gente. Eu quero agradecer aqui a família que me convidou para que eu falasse sobre a Irene. Mas eu tenho muitas coisas para falar dela, muitas coisas boas que se passaram com a gente. Mas como o momento é pouco, eu quero agradecer a família. E quero te dizer, a Irene, descansa em paz. Tudo que tu fez aqui na Terra, foi preparando um terreno para ti, o céu. E com certeza, você está bem. Deus lhe abençoe. E você saiu desse mundo de sofrimento. E agora você está com Deus, está muito mais feliz. Que Deus te abençoe. A dona Irene, para mim, foi uma mestre, uma grande amiga, uma grande mãe. E assim, tudo que eu aprendi aqui, eu devo a ela. Minha gratidão para ela é eterna. Eu espero realmente que onde ela esteja, ela saiba disso. Dona Irene, vá em paz, fique bem. Que aqui a gente vai tomando conta das coisas. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu lhe devo demais. A senhora foi uma grande mestra na minha vida. Nunca mais eu vou esquecer de ter trabalhado com a senhora, de ter tido a oportunidade de aprender, de ser reconhecida, de ser valorizada, que isso a senhora sabia fazer muito bem. Muito obrigada. Que Deus tome conta da senhora, que Nossa Senhora lhe abençoe. E que abençoe e proteja toda a sua família. Obrigada. É a palavra de ordem. Irene Mota. Minha madrinha, Irene. Dona Irene. Foi assim que eu a chamei a vida inteira. Trabalhei muitos anos com ela. Aprendi muito. Sempre foi muito exigente, muito responsável. E acima de tudo, uma mulher muito generosa. Suas festas eram sempre as melhores. Queria sempre o melhor para todos. Foi uma mulher incrível. Que vai estar sempre no meu coração. Meu nome é Marlene. Sou conhecida por Lene. Sou neta da João Moura. E trabalhei com a Dona Irene sete anos na sua loja. E foi onde eu pude crescer profissionalmente. Onde eu pude aprender muitas coisas novas. E se tornar a pessoa que eu sou hoje. Ela me dava muita confiança. Me passava muita segurança. E foi alguém que me ajudou no momento que eu mais precisei. Então, o que eu tenho a dizer é que eu sempre vou guardar ela no meu coração. E que eu jamais vou esquecer. Que a Dona Irene é um anjo na minha vida. Irene, eu só quero agradecer pelos 38 anos que trabalhei ao seu lado. Você foi o maior exemplo de esposa, mãe, patroa e amiga. Agradece, Tica. Dona Irene, só tenho que agradecer. Obrigado por tudo. Agradece, Helena. Oi, gente. Meu nome é Graciele. Hoje eu vim agradecer a Dona Irene por tudo que ela fez por mim e minha família. Ela era uma pessoa muito legal. Dava conselhos, ajudava muitas pessoas. E hoje eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus, segundo ela. E deixar aqui os meus sentimentos para toda a família Mota. Um beijo. Um beijo agradecimento. Francisco. Falar da Dona Irene é falar de boas lembranças. Eu tive o apoio dela nos projetos da Associação de Ação e Cidadania Roque Silva Mota. Os projetos foram o projeto Florescer, o projeto Fazendo Arte na Praça, o projeto Espaço Jovem, o Geração Futuro Hoje e, por último, foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E eu agradeço a oportunidade que ela me deu e que Deus e Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo, tenha ela no bom lugar. E lembre-se, o barco não deve parar. Ele deve sempre estar navegando. Tudo de bom. O meu nome é Jôncio Costa, ele não conhece, porque eu estou mais conhecido do que Farinha mesmo. E eu quero agradecer a Deus, gosto de tudo. Agradecer a Deus pelo trabalho que a Dona Irene fez no Instituto de Téus Soca. Foi uma mulher que sempre trabalhou a prol de todas as comunidades. E eu gostaria tanto de agradecer o trabalho dela, por ela ser a pessoa amiga, uma pessoa honesta, uma pessoa que sempre trabalhou a prol do povo. E hoje, a gente se sente muita falta dela, mas a gente está para agradecer a Deus pelo trabalho dela. Agradecer a Deus pela ser a mulher guerreira. Agradecer a Deus por ela ser a pessoa que dava atenção a todo mundo. E aí, eu mesmo, eu cansei de procurar a Dona Irene para alguns problemas, mas ela sempre resolvia meus problemas na hora certa. E eu estou para agradecer muito a Deus por todos os trabalhos que ela fez. E também eu gostaria de dizer que a Dona Irene é uma pessoa que sempre o pessoal gostava, todo mundo gostava da Dona Irene. Gosta ainda. Quando se fala o nome da Dona Irene, até as pessoas se emocionam. Eu mesmo, eu me emociono, eu falava nela porque eu gostava muito dela, a Dona Irene para mim era igual a minha mãe. E eu sempre gostei da Dona Irene pelo trabalho dela. Coordenei grupo de idosos com 14 anos na gestão dele, tinha outras mais na frente. E sempre quando ela chegava dentro das festas, fazia festa com os idosos, estava presente. Ela estava presente na festa, ela animava, ela fazia tudo. Por isso hoje eu me sinto, assim, muito, muita falta dela não existir mais no nosso município. Mas eu sempre digo, peço a Deus, Deus coloque ela num bom lugar, onde ela merecer. E ela lá tem rogando a Deus por causa de nós. E eu deixo as minhas condolenças para a família dela, pedindo força, coragem, talento e força. Que eles sempre trabalhem a prol da comunidade. E o meu muito obrigado. A Dona Irene sempre foi aquela pessoa muito boa, muito alegre, gostava de ajudar todo mundo. Fazia umas festas com os idosos, muito animada. Ela criou esta festa, ela mesma, pelos idosos. Fazia umas festas na mangueira, muito boa, muito animada, muita partitura. E ela não saia do meio dos idosos, dançava com os idosos, gostava de tudo. Para ela era aquela maior alegria quando ia o dia da festa dos idosos. Tinha fatura de tudo, presente para aqueles idosos, tudo dia. Deus abençoe ela, onde ela estiver. A minha filha trabalhou muito tempo, trabalhou a vida toda com ela. Era uma mãe para ela, era uma mãe para ela. Ela, tinha ela que nem mãe. O último minuto que eu passei com ela, foi os meus 90 anos que eu passei na casa dela. Com toda a alegria dela, dançando com a gente, brincando. Isso para mim foi um grande prazer. Que Deus tenha ela em um bom lugar. Era uma boa esposa, uma boa mãe. Não tenho o que dizer dela, só tenho a carga de ser as bondades que ela fez. Aqui no mundo ela cumpriu a missão dela. Foi cumprir o resto com Deus. O que eu tenho para dizer, que ela foi uma pessoa muito boa. Aí eu vim com uma pessoa boa, uma pessoa mesmo distinta. Uma mulher do coração bom. Tanto ela como o esposo dela. Uma pessoa que tem ela dentro do coração da gente. Ela foi muito boa, tem muita bondade com a gente. Eu agradeço a Deus, a bastante desejo. E graças a Deus eu vivo aqui numa casa. Foi eles que me deram. Porque tanto ela tinha um coração bom, como os almoços. Do mesmo que o esposo dela. E eu amava muito ela. Amava muito, gostava dela porque ela foi uma mulher muito boa. Uma mulher muito distinta. Coração bom, coração pra Deus. Por isso é que Deus chamou ela. Porque Deus não quer o que é ruim. Quer o que é ruim. E ela era boa. E ela é obrigada. A Irene foi uma pessoa muito bondosa aqui no retiro pra nós. E ela é tão boa pra lutar com os velhos. Muito caridosa. E ela foi embora pra Deus. Deus derrubou um bom lugar. E aí fica sempre o meu coração. Para sempre. A Irene foi uma pessoa muito boa aqui no retiro. Ela foi carinhosa. Ela era alegre. Ajudava as pessoas. Aqui uns anos atrás, ela fazia festa com João Mota para os idosos. Ela deixou muita saudade aqui no retiro. Mas ela é boa e carinhosa. E está com Deus. A Irene pra mim foi como uma mãe. Foi muito boa pra mim. Trabalhei mais de dez anos com ela. Não sei o que dizer. Rezo todo dia por ela. E peço a Deus que ela esteja no reino do céu. É Joana Gomes. A dona Irene. A dona Irene. A primeira vez que ela foi a primeira dama. Ela enxergava a população. Eu era uma que mais precisava. E chegou o dia de ela me dar um emprego. Porque, neste tempo, eu não tinha nada. Eu ia satisfeita trabalhando por o que ela fazia com a população. Ela enxergava todo mundo. Ela não tinha escolha pra ela. Pra mim, ela foi a mãe. Não foi só pra mim. Foi pra toda a população que procurava ela. Ela sempre ajudava o pessoal. Ela sempre ajudava o pessoal. Aqueles que mais precisavam. Eu não tenho o que dizer dela, eu gosto dela. Porque, quando eu estava desempregada com a primeira, que me deu emprego, foi a da Irene. Eu ganhando 18 reais. Ela disse, mas é pouco, minha filha. Eu disse, mãe, eu preciso da Irene. Mas, de que nós pediu ela pra me botar. E ela me botou. Ganhando 18 reais. E aí, eles foram aumentando, foram aumentando. Até que eu ganhei o meu dinheiro, que ela me pagava, quase um salário. Eu comprava as coisinhas dos meus filhos. Eu não tenho o que dizer dela. A minha padrona nunca me aluxou na creche. Chegava lá, me recebia muito bem. Ela nunca me xingou. Ela nunca disse nada comigo. Ela era ótima pessoa. Eu amava a Eva. E ama. Onde ela estiver, eu estava vendo que nós gostamos dela. Porque a da Irene foi uma pessoa que não gravava ninguém, não. Ela chegava na creche. Ela era satisfeita falando com nós. Quando era o fim do ano, ela dizia assim. Beré, o verso das coisas que tem aí, que o mentão difere. Você faça cada cestinha e dê a elas pra levar pra casa. Muito boa, da Irene. Eu gosto dela. Deixou saudade. Mas, onde ela estiver. Ela estava olhando a Deus do Senhor pro marido dela, pros filhos dela. Quem disser que ela é ruim. E quem disser é porque quem é ruim é quem diz. Porque a da Irene era mulher boa. Era só conversar com a gente achando graça, abraçando a gente. O Romoto, eu guardo dentro do meu coração. Eu gosto do seu Romoto. Eu nunca abandonei seu Romoto. Nunca. Eu gosto dele. E ele, se Deus quiser, vai ser o vice-prefeito do Britinho. E eles vão sair fora com a vitória dos poderes de Deus e Nossa Senhora. Que a mãe já está no Nirentino, porque ela está ajudando o velho dela, dos filhos. Se Deus quiser, eles vão ganhar essa eleição. Que é pra tirar os corrompidos da terra do suor. Quem quiser achar ruim, pode achar. Vou ver as minhas costas. Vamos lá. Amém. 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 Hoje morreu um sonho, que ele descanse em paz, não temos controle, o tempo é ligeiro, na estrada da vida somos passageiros, mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voltar naquele momento, naquele lugar, naquele sorriso, jamais esperar de novo. Amém. 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 Chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom, chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano. Quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom, chorei de saudade.